Pois bem, nós chegamos agora ao ponto crucial das questões ideológicas, questões filosóficas a respeito do movimento revolucionário francês de 1789. Nós já falamos de Thomas Hobbes como precursor ideológico filosófico do modelo do ancien regime. Em seguida, nós tratamos do primeiro autor que vai romper com essa lógica, que é o inglês John Locke, e agora nós vamos tratar do suíço Jean-Jacques Rousseau, que foi o principal intelectual, vamos colocar assim, em termos ideológicos, para a construção dessa Revolução Francesa, ele foi a grande pedra angular, a base ideológica para a Revolução Francesa, especialmente no período da Assembleia Constituinte e principalmente no governo da Convenção, no Jacobinismo. Mas, além disso, Jean-Jacques Rousseau vai influenciar com suas ideias, não só a Revolução Francesa como movimento político-social, mas também vai influenciar a concepção e a construção de outras ideias, de outras construções ideológicas, como o comunismo preconizado por Karl Marx, ou o socialismo científico, ou mesmo o anarquismo, ou mesmo as teorias liberais. Rousseau é pedra angular para todas essas concepções ideológicas que vão ser construídas no século XVIII e XIX. Pois bem, o que Rousseau está trazendo de novo, se comparado com os dois filósofos anteriores que nós trabalhamos, com Hobbes e com Locke? Primeiro ponto chave aí. Rousseau entendia o estado de natureza humano como um estado positivo para o ser humano. Seria, para Rousseau, a vida selvagem. Rousseau também preconiza com essa ideia o romantismo, colocando o homem primitivo, o homem vivente do estado natural, como um homem destituído das vicissitudes, dos erros, que são marcantes, que são específicos da vida social, da vida civil. Fica aquela concepção de que, para Rousseau, a sociedade, a vida em sociedade corrompe o homem, corrompe a natureza boa do homem, o homem selvagem, o homem vivente no estado natural, como alguém bom, vivendo em plenitude, em um contato direto com a natureza, e esta vai ser, para ele, um complemento vital para a sua vida. Diferente de Locke, diferente de Hobbes. Para Hobbes e Locke, o estado de natureza é um estado primitivo que deve ser superado pelo homem. E a construção da sociedade civil é uma superação humana sobre esse estado natural. Então, o estado natural, tanto para Hobbes quanto para John Locke, é um estado, de certa forma, ou hostil, no caso de Thomas Hobbes, ou é um estado que não vale muito a pena ser conservado, como diz Locke. Locke enxerga nos seres humanos uma espécie de raciocínio, uma espécie de certeza de que a vida em sociedade é mais vantajosa. Então, se faz o contrato social, se abre mão das liberdades e vamos viver em sociedade. Isso é John Locke. Para Rousseau, não. Para Rousseau, o estado de natureza é um estado onde o homem vive em sintonia com a natureza, onde a natureza fornece para o homem tudo aquilo que ele precisa para saciar as suas necessidades básicas. E esse homem selvagem, em Rousseau, vai viver em completo isolamento e só vai deixar de se isolar para procriar. Bom, essa análise de Rousseau sobre o estado de natureza nos remete a outras concepções ideológicas que vão surgir em séculos posteriores, como, por exemplo, em Karl Marx. Fica muito evidente isso quando Rousseau diz que o homem, em estado natural, ele vive em sintonia com a natureza e ele vai se servir da natureza. A natureza está aí para complementar a vida do homem. O que Marx vai dizer lá no século XIX? Marx vai dizer o quê? Que a natureza está aí para que o homem dela tire proveito, sacie as suas necessidades. É o homus ou o homo, o homo econômicos. O homem econômico, preconizado por Marx, esse homem que atua na natureza, transforma a natureza, se serve dela para saciar as suas necessidades básicas. Ou seja, a natureza não é algo hostil, não é algo a ser superado, é algo que está aí para complementar a vida do homem, que tem a sua utilidade na vida humana. já é algo trazido por Rousseau. E, então, para Rousseau, o que vai fazer com que os homens deixem esse estado de sintonia com a natureza, esse bom estado natural, e vai cair no erro, na bobagem, na burrice, de formar uma sociedade civil. Uma sociedade civil que corrompe o homem. O que levou os homens a construir a sociedade civil, através do contrato social, abrindo mão das liberdades naturais, foi exatamente... E aí é outro ponto aonde Rousseau e Marx vão se tocar. É a propriedade privada. A partir do momento em que surge a propriedade privada na vida humana, o estado natural cai por terra. E o homem, para evitar um mal maior, para evitar um caos trazido pela propriedade, ele acaba abrindo mão das suas liberdades individuais, das suas liberdades naturais, aliás, é o termo correto, e vai construir as liberdades civis, a partir do contrato social e do estabelecimento de uma vida social, aonde serão respeitadas as liberdades civis, não mais as liberdades naturais, que foram abandonadas. Abandonadas não por desejo dos homens, mas abandonadas porque surgiu, na história humana, a propriedade privada. O meu. E aí, quando vem o meu, em detrimento do nosso, surge a sociedade civil, e começam todos os problemas da humanidade. Eu vou ler um trechinho para vocês, e nós continuamos esse papo, vamos estender essa discussão sobre Rousseau, em próximos vídeos. O primeiro que, tendo cercado um terreno, se lembrou de dizer, isto é meu. E encontrou pessoas bastante simples para o acreditar. Foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores, não teria poupado ao gênero humano, aquele que, arrancando as estacas, ou tapando os buracos, tivesse gritado aos seus semelhantes, livrai-nos de escutar esse impostor. Estareis perdido se esquecer, diz, que os frutos são de todos, e a terra de ninguém. Jean-Jacques Rousseau e a terra de